Você diz não saber o que ouvi de errado, meu erro foi crer e estar ao seu lado Aê, mas vocês terminaram a música num momento certo de estar ao meu lado E eu também, sou muito feliz com a participação de vocês, da Tia Samila e sua turma, né? Tiago, tudo bom pessoal? Tá tudo jóia? Tudo ótimo Tia Samila, me diz uma coisa, você, porque eu digo, Tia Samila e sua turma, né? É porque tem você, né? Quando vai fazer o show, aí tem o Tiago, né? Aí tem quem mais? Tem o Tio Renato no violão, Tio Kleiber na bateria, Tio Felipe na percussão e Tia Lara no nosso apoio Ela nos ajuda em tudo Legal, então quer dizer que todo mundo lá é tio, né? Sim, sim, todo mundo é tio Se eu for pra lá, eu vou ser chamado de tio Tio Braciano Aê, tá jóia Pois é pessoal, é assim que a gente começa o nosso programa dessa semana, com muito amor, com muito carinho Ai que felicidade, né pessoal? É isso aí, gente Gente, olha, já estamos encerrando esse mês de abril, né? Já, já, logo, já na próxima semana já é maio Eita, pau, que coisa linda Você sabe que eu amo esse mês? Adivinha por que eu amo esse mês? Meio das mães Meio das mães Meio das flores E meio do Praciano, né? Ah, que coisa boa É, porque dia 20 de maio é meu aniversário, é E aí eu já, né? Então é muito legal, né? Eu tenho uma coisa, né? A gente, esse negócio de aniversário Quando a pessoa diz assim, mais um ano de vida Na verdade é menos um ano, né? Porque você é Porque você vai chegando Vamos lá Mais falar em ano e falar em coisa Gente, hoje o nosso programa, como eu sei Está muito legal, bem recheado Vocês estão vendo aí como é que está bonito o nosso cenário É isso aí, gente Quero mandar um abraço Quero agradecer também ao nosso querido Adriano aí Que é o nosso grande mestre aí Está aí o nosso querido Edson Cunha, né? E o menino, como é? Como é? Não, o nome dele, rapaz Vai lá O Edson E o Coronel aqui, que está sempre aqui com a gente Coronel Ronald E o nosso programa hoje está muito massa Está muito legal Olha, gente, eu vou receber o Berglin Berglin, gente, ele ganhou agora, recentemente O Festival de Humor Certo? Promovido lá pelo meu querido amigo O meu querido, meu filho O Hermeson Lá no programa Pra Pensar Um programa lá da FMB Ele fez o festival E hoje eu vou trazer o primeiríssimo lugar Vamos reconhecer aqui o Berglin E também música com ela Minha linda Paraibana A nossa querida Petrúcia Valéria Tudo isso Agora vamos começar com ele Gente, eu falei nessa de idade, né? Eu vou fazer sabe quanto? 68 Mas a pessoa que eu vou trazer hoje pra cá Agora Ele tem 69 anos E é um caba danado É roqueiro É um bichadão É bom Vocês vão conhecer ele Vem aí André Marinho Eu conheço seus passos Eu vejo seus erros Você vê aí que a tia Samila Como é que o cara é E é danado E é bom, né? Porque é uma banda que continua Tantas bandas se desmancharam E ela não A banda Rolling Stone ainda hoje E tem outras bandas também, né? E tem uma outra coisa Que continua O Prasciano Que é bacana você pensar também E aí eu queria levar até essa pergunta pra vocês, né? O que vocês vão fazer daqui a 20 anos? Porque eu estou me planejando, entendeu? E eu acho que a tecnologia, enfim, a medicina Tudo está aí A ciência, né? Pra a gente poder viver mais Viver com saúde Viver com tranquilidade No meu caso, fazendo rock and roll Fazendo samba também Que a minha praia é composição Você tem uma história Você é paulista? Eu sou carioca Carioca Cearoca, né? Porque já mora aqui no Ceará há quanto tempo? É, eu vim Cheguei aqui em 95 Aí cheguei Na beirada Comprei o sítio no Eusébio Aí morei 5 anos no Eusébio Cachorro, papagaio Tudo que é bicho, entendeu? Minha filha pequena Crescendo ali Naquela comunidade Enfim, uma coisa muito bacana Meu piano Na piscina No deck da piscina Assim, eu chegava Nas madrugadas, entendeu? Ficava muito doido No bom tempo É, no bom tempo Chegava fazendo Não tinha vizinho pra incomodar nem nada É uma coisa bacana Lindo isso aí Aí Mas você ainda mora no Eusébio ainda? Não, não Eu saí do Eusébio em 2000 Aí agora tá morando em outro lugar Mas aqui em Fortaleza ainda Aqui em Fortaleza Não, aí vim aqui Vim aqui pra cidade Foi ali pra Varjota E hoje tô ali na P.I Certo André me diz Uma P.I Praia de Iracema Cara, que legal Eu acho assim Eu já morei lá na Praia de Iracema Se eu pudesse Eu voltava a morar ali Porque eu amo Era do bairro aqui de Fortaleza Que eu mais amo É a P.I mesmo Agora se bem que a Praia de Iracema Na época que eu morei Com certeza Era bem melhor do que a de hoje Pois é Mas olha Quando eu cheguei Falavam da Praia de Iracema Que a Praia de Iracema Do passado era mais Era a Praia dos Amores Que o mar conquistou O mar não É a Praia dos Amores Que o mar É do Luís Assunção É a música do Luís Assunção Mas assim Cada geração Adeus Praia de Iracema Praia dos Amores Aí eu não tô me lembrando É do resto Eu tenho por exemplo Falando do maltrato atual Mas se Deus quiser As coisas estão melhorando E vai chegar lá Mas eu tenho E fugindo do rock and roll Mas eu tenho o samba Que começa Quem foi queimou Trautou a Iracema Ah que legal Bom vamos fazer o seguinte Eu quero que você conte Assim resumidamente A sua história Você Eu sei que você tem Muita coisa legal Você já Já teve Assim você lá no Rio Você já trabalhou Com vários artistas Vamos citá-los Isso Pra gente ver Vamos lá É Eu na verdade Eu tive Essa oportunidade De trabalhar com vários artistas É porque Eu fiz parte De uma cooperativa Na época Que eu fazia A faculdade de música Lá no Rio Eu fiz parte De uma cooperativa O grupo ensaio E nós então Alugamos um espaço Pra apresentar A nossa peça Mas pra também Pagar a dívida Porque nós Nós lançamos a peça Nos teatrões Lá do Rio Teatro Tereza Raquel Teatro Opinião Enfim Esses grandes teatros E depois Pagar o custo disso Então E era uma época As coisas estavam Todas começando a acontecer Estava chegando Regina Cazé Com o Inspetor-Geral O O José Fernando Luiz Melodia Enfim Foram vários artistas Que se apresentaram lá E a gente ficava Cuidava do espaço Administrava e tudo E ficava com 20% Da bilheteria E com esses 20% Então a gente Pagava a conta E foi então Uma época muito legal E aí Me abriu a porta Pra Pra entender Como é que você Em vez de você ficar Assim com a bola Do mundo Assim Jogando pro alto Você Abre uma portinha E entra E aí pronto Onde é que você vai Se situar Eu acho que é por aí O Placiano Legal Aí você Bom Mas na época Você Ainda chegou a gravar lá No Rio E tudo Gravei Gravei Eu Primeiramente Eu gravei Bom Eu fiz várias tentativas Lá Mas Uma que foi super bacana Foi Na época Da FM Maldita A Fluminense Que foi a rádio Que comprou a ideia Do rock nacional Né Então era uma Tinha uma gravadora Pequena Que comprou a ideia Também E E essa rádio Então nessa rádio Começou a aparecer Paralômen do Sucesso Biquíni Cavadão Blitz Enfim Todos aqueles sucessos Que fizeram O rock nacional Assim Um pouquinho antes disso Teve o O circo voador Na No arpoador Né Sim Muito engraçado Você chegar um dia Na praia E Rapaz Tem um circo Lá No No arpador Como é que é o circo Rapaz Circo na praia Que doideira é essa Aquela lona Pensando no circo Né Rapaz E não era nada disso Rapaz Era Marina Lima Era Cazuza Uma coisa super bacana Acontecendo ali Depois O circo cresceu O circo foi pra Foi pra lá O circo Viajou o mundo Né Mas voltando pra Pra Fluminense Eu tinha alguns amigos O Sangue da Cidade E Estavam fazendo muito sucesso Na época Com Com uma música Dá mais um Era o nome da música E ali naquela coisa Da amizade Tudo eles gravaram Uma música Minha Né Eu cantando E coisa e tal E mandei pra Pra Fluminense Né Já tem um não Vamos É Já tem um não Né Já tem um não Ver se ele se rola Um sim Né Rapaz Deu certo E era uma música Pequena Então ela cabia Foi sem querer Mas era uma música Pequena E ela cabia Quando tem um Um intervalo Bota essa música Aqui que ela acaba Então ela tocava muito Claro que não Desprezando também A qualidade do rock Né Muito bacana Mas era uma música Só uma palinha aí Como era Se lembra Eu vou cantar aqui Pra você Ah tu vai cantar Essa música Vamos fazer o seguinte Vamos botar a música Vamos lá Vamos cantar então Opa Vamos lá Tava fumando na rua Tava fumando na rua Tava fumando na rua Aquela coisa Todos os homens Só olhava pra rua Só olhava pra rua Nunca tomei na rua Nunca tomei um flagrante Até fiquei apavorado De cantar pra subir Nunca tomei um flagrante Até fiquei apavorado De cantar pra subir Cantei no baile da lua Rock, fox, trote, reggae Todo mundo dançando nada Dançando no meio da rua No meio da noite Todo mundo dançava Dançava assim Dançava assim Dançava assim Dançava assim Vamos lá Mais uma Mais uma Vamos lá Seus me livre Dessa selva É gladio da pedra Tem mosquita E faz tanto calor Isso aqui tá uma merda Todo caos é previsível Se a fera anda solta Bicho ou homem Queixado ou javali Chafudão na lama Sei que a gente deve Forçar um pouco barra Aqui ninguém respeita ninguém Aqui ninguém decide A sua sorte Ninguém sabe perder Sei que a gente deve Olhar o que aí volta Mas olhe para o outro Também A gente pode abrir Muitas portas Pode até surpreender Fazer um outro feliz A gente pode abrir Muitas portas Pode até surpreender Fazer um outro país A gente pode abrir Muitas portas Pode até surpreender Fazer um novo país Seus meninos Dessa selva A idade da pedra Tem mosquita E faz tanto calor O Brasil tá uma merda Todo caos Todo caos é previsível Se a fera anda solta Bicho ou Queixado ou javali Chafudão na lama Tchau Chafudão na lama Javali Sei que a gente deve forçar um pouco a barra Aqui ninguém respeita ninguém Aqui ninguém visita a sua sorte Ninguém sabe ver que Sei que a gente deve olhar o que aí volta Mas olhe para o outro também A gente pode abrir muitas portas Pode até surpreender fazer o outro feliz A gente pode abrir muitas portas Pode até surpreender fazer um outro país A gente pode abrir muitas portas Pode até surpreender fazer um outro país Valeu Rapaz Rapaz, é show Olha, eu vou dizer uma coisa Eu amo essas tuas músicas Porque elas são as músicas realmente daquele nosso rock Bem popular, bem gostoso Um rock, sabe por exemplo, essa música aí que você acabou de cantar Me lembra muito os Mutantes Sabe assim Aquele rock bem legal Gosto Eu acho que eu faço, rapaz Como muitos outros Fazem o rock nacional A gente fala do nosso dia a dia É como Quando eu falo a coisa do compositor É por causa disso Por exemplo, eu também Eu faço bolera, eu faço samba Mas tem sempre essa coisa de você falar do teu país Das tuas coisas Da tua realidade, né? E aí, esse rock então Rock é uma música popular brasileira É rock também Show, legal André, vamos lá É o seguinte Se a gente fosse aqui A gente passar o programa todo Você tem muita coisa boa para a gente conversar Obrigado Mas eu lhe pergunto assim Mas Você vai fazer um show agora, né? Vai lá Quem quiser inclusive assistir seu show Ver Não só essas músicas E outras coisitas Mas Onde é que vai ser o show? Obrigado Para a senhora Eu vou Eu tenho uma banda Os Verdinhos Eu formei essa banda com O Ricardo Pinheiro Baterista Que vocês devem conhecer Do Renegado Do Renegado Muito bom Tem o Renato Casoli Baixista E o Felipe Casu Que também é outra Os dois, né? Uma dupla dinâmica aí Então reunimos os três Já gravamos Essa música que vocês ouviram agora Já foi gravação com a banda Certo Já foi tocando com eles E nós vamos apresentar então No dia 6 de maio Agora às 23 horas No bar Rock 80 Ali na Parque Elândia Parque Arajá Na Raimundo Correia Tá? E vai ser o show Blues Rock Popular Brasileiro Nós vamos mesclar essas músicas Autorais Mas também vamos Trazer aquele rock dos anos 80 O que foi Por que aconteceu? Né? Porque A gente tinha Cazuza Barão Vermelho Skank Eduardo Sec Lobão Quem mais? O Traz a Rigor Rapaz Era tanta coisa bacana Né? Pra gente dizer aí E nós vamos contar essas músicas Né? Vamos contar juntos Então vai ser no dia 6 de maio Lá? Dia 6 de maio Às 23 horas No bar Rock 80 Ok, João E quem quiser entrar em contato com você Suas redes sociais Opa! É André Marinho Compositor Tá? Se você for lá no YouTube No Instagram André Marinho Compositor E tem Spotify Dizer também Tem lá os meus discos Né? Tem Tempo Bom Tempo Ruim É... Batuque dos Anjos E... E... Vida de Gato Tá bom Não é Vida de Gado Não É de Gato Não, não É Vida de Gato Assim, ó Gatão assim, né? Muito obrigado, viu? Nós somos os gatões Olha aí É isso aí Espera aí Porque eu vou pedir um intervalo Com a nossa querida Lembrando que a gente já Olha, temos hoje o Berg Lins Que é humorista Temos também a Petrúcia, a Valéria Tudo isso no nosso programa Daqui a pouquinho Porque agora Vamos lá Tia Samila Vamos pro intervalo Hoje é samba Vamos Olha a lua mansa Se derrama Ao lua descansa Meu caminhar Meu olhar em festa Se fez feliz Lembrando a seresta Que um dia eu fiz Por onde for Quero ser seu pai A Câmara Municipal de Fortaleza Está ampliando a Central da Cidadania Para dar voz a todos E garantir os seus direitos Novos parceiros estão chegando Para tornar a Central da Cidadania Mais completa Com mais opções de atendimento A Casa do Povo está de portas abertas Garantindo todo o apoio Que você precisa Porque estar cada vez mais próximo Dos fortalezenses É nosso compromisso Central da Cidadania Na Câmara Municipal Sua cidadania É a nossa fortaleza Em menos de dois anos A Prefeitura já cumpriu Mais de 60% Do plano de governo Check Tem as novas faixas exclusivas Entrega de tablets Novo Gonzaguinho do Zevalter Check, check, check Novo Parque Raquel de Queiroz Bolsa Nota 10 O programa Juventude Digital Check, check, check Programa Nossas Guerreiras Novas ciclovias Feira de Pequenos Negócios Check, check, check Prefeitura de Fortaleza A gente faz mais Ah, que coisa linda Gostei, né? Muito linda Que bom Olha, pessoal Olha, você não pode esquecer De participar dessa promoção aqui Você quer ganhar esse caneco? Né? É muito fácil Você primeiro Você vai no YouTube Certo? Lá no canal do Eduardo Praciano Que esse canal Passa o nosso programa, hein, pessoal? Na mesma hora Que começa aqui Na sexta Às 21 horas Também você pode abrir No canal do Eduardo Praciano Lá você pega Vai lá Se inscreve Bate o link O print Aliás, o print E aí Vai no Zap Chegando lá no Zap Você bota lá Tá aí o Zap do programa Ok, é isso aí Bom Quero mandar Menina, eu quero mandar Um abraço aqui Muito especial Para o meu querido amigo Ciro Santos Grande amigo Eu estive agora com ele No programa dele É Ciro Santos Convida Foi muito legal Um bate-papo maravilhoso Aí eu aproveitei Bom, Ciro Eu vim pro teu programa Pois agora Quer que você vá pro meu Então Na próxima semana Eu acho que é pra semana Ou na outra Ele vai estar aqui Também comigo Então quero mandar um abraço Obrigado aí Pela sua recepção Um beijo pra toda Sua produção Muito legal Esse programa Do Ciro Que vai pro ar Nos sábados Às 19h30 Lá na TV TVC Canal 5 Ok Falar nisso também Quero dizer que O nosso programa Vai pro ar também Pela Sertão TV De Que Cheirar Mobim Isso mesmo Canal 180 Da Brisa Net E agora Nesse bloco Nós estamos aqui Com o Berg Tudo bom Berg Berg Você já tem nome De famoso Que eu conheço Um bocado de Berg Conheço o Berg Rabelo Eu conheço o Berg Lima Eu conheço um bocado de Berg Que é cantor Que é famoso E você também Agora está entrando No rumo Está cheio de Berg Por aí Tudo bom Tudo bom Berg Você recentemente Ganhou aí O festival Deixa eu mostrar aqui O troféu Olha só o troféu aqui O Adriano Que ele trouxe aqui O troféu Do primeiríssimo lugar Festival de humor Que coisa boa Promovido lá Pelo Hermeson Prassiano Que Graças a Deus É meu filho É mais É os Prassiano aí Vai ser minha continuidade Aguenta aí Aguenta aí O Edson Porque o Hermeson Está também Nessa linha De televisão De rádio Lá no programa E ele teve Essa ideia De fazer Esse festival Que é muito bom Que eu gosto De festivais Porque são Festivais Que Que descobrem Novos talentos Você já é humorista Há muito tempo Como é Conta um resuminho Um pouco Dessa história Profissionalmente Há um ano e três meses Mas A minha profissão De professor A gente já leva Um humor na sala de aula Você já é professor Você já é professor Aí eu levava Aí eu levava aquele humor Aquelas tiradas Aquela aula com alegria E aí na pandemia A gente começou a fazer live Para ensinar a garotada Aí eu pensei Dá para fazer humor também Os alunos mesmo Me incentivaram O professor faz humor Faz humor O senhor consegue O senhor tem talento Para ir Quer dizer que você Na pandemia Que tem aquelas aulas online Que os professores faziam Você aproveitava Também continuava com humor O mesmo estilo De manhãzinha cedo Tu já estava lá Já E tinha um porém Que na live da sala de aula Os pais também assistiam a aula E eles também gostavam do estilo Naquele estilo mais alegre Aquela coisa menos formal Daquela professor mais sério Da sala de aula Já levava com alegria Já entrava brincando Já trazia situações de dia Você ensina o que? Biologia Biologia Biólogo, né? Isso, isso É Cienciatura em biologia Ah, legal E aí você ensina Em vários colégios? Não, hoje eu estou Numa única escola, né? Mas a gente já passou Para algumas escolas aí Ah, legal Qual é a escola que você está hoje? Hoje eu estou no Raimundo Nonato Lá na Pajussara Ele é o que? Ele é público? Na escola particular É particular, né? Aí hoje você ensina lá e tudo Aí, e como é? Então, mas aí você já começou A trabalhar também profissionalmente Há mais de um ano Assim, fazendo show Em casas de shows e tudo Isso À medida que o pessoal vai Vai abrindo as portas Nós vamos se apresentando Nós fizemos um ano passado No Teatro Dória Sampaio No Maracanau Um show solo Foi o meu primeiro show solo De humor Conseguimos colocar Quase 400 pessoas Dentro do teatro E pra mim foi Aquela ideia, né? Se eu conseguir 50 pessoas No público aqui Eu já estou feliz Quando eu vi que passou De 200 Né? Digo, rapaz A coisa está indo Foi a maior Foi uma felicidade pra mim, né? Qual é o Assim Qual é o Qual é sempre o tema Que você gosta Porque você é stand-up, né? Isso Faz cara limpa, né? Isso, isso Pode dizer mais ou menos Aqui pra nós Aqui Eu sei que não tem público Quer dizer Não tem público aqui, né? Mas em casa Está todo mundo rindo É É o que a gente chama De persona, né? É, como é O persona Eu falo aquele Do meu dia a dia De professor mesmo Pronto Aquela figura do professor Podemos dizer assim Na coxia, né? Como é a vida do professor Porque o aluno Ele tem aquela imagem Do professor Aquela figura ética Polida, né? Que tem sempre a resposta Para os questionamentos E eu já faço aquele Professor do bastidor Que tem uma vida também Porque o professor Tem uma vida Ele tem família Ele passa por problemas E quantos problemas Nós passamos Ele tem um dia a dia Então eu faço Aquela situação Do dia a dia Do professor Aquelas respostas Que nós gostaríamos De dizer em sala de aula E não podemos Pela questão da ética profissional Então eu levo esse humor E faço também Uma comparação Entre a minha infância E a infância de hoje Como eu era na sala de aula Nos anos 90 E como é o aluno Hoje na sala de aula Por exemplo Faz só um pouquinho Para a gente É por exemplo Aquelas respostas Que nós gostaríamos De dar em sala de aula E não podemos Quando a gente vai Fazer a chamada Por exemplo A gente começa Número 1, 2, 3 O menino pergunta É a chamada? Eu digo Não é um bingo Se você bater Me avise É mais ou menos Nesse estilo Entendeu? Então a gente também Faz aquela comparação Da minha infância No interior De ir para a escola De bicicleta E na escola Tem uma planta Para você amarrar O jumento Enquanto você ia Para a sala de aula Hoje os meninos Já é um negócio Mais tecnológico Aquela coisa mais tecnológica Então tem muita diferença Eu costumo até De brincar em sala de aula De que você quer Ter experiência de vida Quer saber como é a vida Ande de jumento O menino que andou de jumento Ele é feliz a vida toda Ele consegue ultrapassar Todos os problemas Essa coisa nordestina Mugango cearense Legal E no festival Que você participou Você já tinha participado De outros festivais Ou esse foi o primeiro? Não, esse foi o primeiro Quantas pessoas participaram? Quantos Tivemos quantos concorrentes? Então assim De cabeça Uma média Uma média De quase Entre 15 e 20 concorrentes Que foi havendo As etapas Foram iluminando Até chegar Aí você Ficou entre os quatro Que foi na grande final Que foi lá no Teatro São José Que foi lá a grande final Dos quatro Você conseguiu É, Ti Graças a Deus Conseguimos Estar bem No dia Porque a apresentação Você tem que estar bem E o texto Gerar a identificação Com o público O modo stand-up Ele tem muito Essa questão Se o público Se identifica Gera mais risadas A pessoa Começa Rapaz, eu também Passo por isso aí Isso aí que ele está falando Também acontece comigo Então essa identificação É importante E você está bem também Para se apresentar Nesse dia Outra coisa Justamente Porque assim Um festival Tem, vamos dizer Tem quatro concorrentes Aí tem o público Tem o jurado Isso Mas o grande jurado É o público É o público Porque se Durante dez minutos Mais ou menos Que você tinha Isso, dez minutos Se aí o pessoal Vai já vendo Por exemplo Daqueles dez minutos Se aquele Conseguiu Arrancar Risadas Aí é aquele Que realmente É o melhor Isso é um termômetro É um termômetro Quando a gente está no palco Nós estamos no palco É Que o público A galera começa a rir Isso vai incentivando A puxar mais Outra piada E outra piada Olha Eu acho assim Eu já vi muitos Muitas Assim Porque eu trabalho muito Nessa área Já vi muitos Muitos humoristas Participar De fazer piadas E a pessoa não rir O público não rir Ele ri sozinho É Ele ri Ha 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 Vocês gostaram Quer dizer É muito triste Também né Porque fazer rir É muito mais difícil Do que fazer chorar É difícil Fazer chorar É a mais fácil do mundo né Mas se rir Menino é É meio difícil É E do teatro Tem O teatro ele traz Uma vantagem Né Na piada Porque quem vai Vai pra achar graça Agora quando a gente vai Se apresentar por exemplo Em bares Pizzarias É É mais difícil Porque as vezes Você tem ali Um pouco mais da metade Do público Que nem sabia Que ia ter show de humor Vinha passando por acaso Entrou pra comer Alguma coisa Vai ter show de humor E ele É E fazer humor No Ceará Ainda é bem mais difícil Porque todo canto Tem humorista Né Humor Faz parte do dia a dia Do cearense Então é mais complicado Um pouquinho Eu fazia um Eu fiz um evento Uma época aí Que era a noite das estrelas Que tinha show de humor Que era lá no Shopping Burg Na época Aí Era coisa Era como é o nome Era cové Sabe Aí entra Algumas pessoas Pra Pra Jantar Né Isso Aí No final A pessoa ia cobrar Aí ia Não Olha Eu entrei aqui Não foi pra assistir O show de humor Eu entrei pra jantar Então eu não vou pagar O cové Aí Aí o menino Dizia pra mim Eu digo Vem cá Mas o senhor não riu Não Não riu Nenhuma vez O senhor não viu E eu vi que ele riu Eu vi que ele tava rindo Né Que eles estavam participando Mas na hora de pagar Eu entrei Não foi pra assistir Show de humor Eu vim pra jantar É Mas ficou até o final E riu Foi muito né Meu filho Pois muito obrigado Por você ter vindo né E quero agradecer Mais uma vez também Parabenizar o Emerson O São Praciano Por essa iniciativa De fazer o show O festival de humor Inclusive agora ele já tá Fazendo guarda de música Né Isso Então não vai parar Graças a Deus E muito obrigado Quem quiser entrar em contato Com você E você Quem quiser ver o seu show Você tem algum Pronto Nós estamos com a agenda É No dia Seis de maio No Maracanau Certo Com comédia Só presta muita Tem também a galera Do stand up Fortaleza Que a gente faz parte Do elenco Do stand up Maracanau Ok Tem Dia 13 de maio Em Caraí Em Caraízinho De Amontada Lá na Petiscaria Da Vila Também Show de humor Comédia só presta muito Nós vamos estar lá Eu e Neto Lobo Tá E toda semana É só acompanhar No Instagram No Instagram Berglinsoficial Você vai vendo lá Toda a agenda Da semana Só vou te dizer Uma coisa Certo Para lhe ajudar Para você não Chegar lá E o pessoal Ficar chateado com você Não chame Caraizinho não Viu Ele não quer Ele não gosta De onde você diz Ele tem que ser Icaraí de Amontada Icaraí de Amontada Então quem não gostou Ficar lá na hora Lá e dizer assim Eu estou aqui no Caraizinho Menina Quem não gostou Vai lá me pedir desculpa Pessoalmente na hora do show Vai Eu sou humilde Tá Vou pedir desculpa Para vocês direto lá Legal viu Valeu meu filho Então um grande abraço Obrigado Sucesso Obrigado Que esse troféu Seja apenas o começo Da sua vida Artística Né Porque você já é um professor Que já tem história Agora vamos também Para o lado da comédia Né Amém Legal É isso aí Pessoal Vou pedir agora Um rápido intervalo Porque vem aí Música com a minha querida Minha lindíssima Petrúcia Valéria Né Isso aí Tia Samila Vamos lá Vamos lá Tenho sangrado demais Tenho chorado Para cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano Eu não morro A Câmara Municipal De Fortaleza Está ampliando A Central da Cidadania Para dar voz Para dar voz a todos E garantir os seus direitos Novos parceiros Estão chegando Para tornar a Central Da Cidadania Mais completa Com mais opções De atendimento A Casa do Povo Está de portas abertas Garantindo todo o apoio Que você precisa Porque estar cada vez Mais próximo Dos fortalezenses É nosso compromisso Central da Cidadania Na Câmara Municipal Sua cidadania É a nossa Fortaleza Em menos de dois anos A Prefeitura Já cumpriu Mais de 60% Do plano de governo Check Tem as novas Faixas exclusivas Entrega de tablets Novo Gonzaguinho Do Zevalten Check 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 Novo Parque Raquel de Queiroz Bolsa Nota 10 Programa Juventude Digital Check 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 Programa Nossas Guerreiras Novas ciclovias Feira de Pequenos Negócios Check Check Prefeitura de Fortaleza A gente faz mais Fiz você pra mim Meu brinquedo Meu anjo Quero vir Terceiro Guardador Só pra mim Meu amor Mais louco Desde tanto ambar Fiz também algo Pra gente guinar Uma criança Pra gente adorar Tudo nosso fogo Porque como é Porque você não gosta Mais de mim É assim, é? Exatamente Eu queria tanto saber Cantar, menina Eu não sei Mas tem aqui a Tia Samila Pra cantar maravilhosamente bem É isso aí, pessoal Você está na nossa TV Câmara Fortaleza No programa Entre Amigos Esse programa de todas as semanas Então é o seguinte O programa vai pro lá Todas as sextas-feiras Às 21 horas Pelo canal 7.2 Certo? Aqui em Fortaleza Porque lá em Quixaramubim O canal é 180 E o programa lá Vai pro ar Em sábados Às 19 horas Ok? E aqui, gente Você também Sim, você assiste também Pelo meu canal do YouTube Na mesma hora Chegou 9 horas À sexta-feira Você pode ir lá No canal do YouTube Tá lá, pufo Tá bom? E também Pelo canal da Câmara Municipal de Fortaleza Também O YouTube Ok, Ju? Olha, pessoal Outra coisa também Maravilhosa É você participar da minha promoção Certo? Ganha esse... Você quer ganhar esse caneco? Pois é Ganha esse caneco É tão fácil É só você ir lá no YouTube Se inscreva lá Certo? Faça a sua inscrição E também Bate o print E bota lá no meu No nosso Zap Tá? Do programa Falar nisso, gente Agora também Eu criei agora O Instagram Do programa Tá? O Instagram do programa É só Entre Amigos TV Câmara Fortaleza É o Instagram do programa Tá começando agora Tá? Tem bem pouquinho ainda De seguida Já tem Um cento e pouco Já tá bom, né? Começou, né? Então pronto Tia Samila É, tu já tá lá, né? Tia Samila Você já tá seguindo lá Né? Com certeza E a Anjo Por causa de seguidora, viu? Que é pra gente aumentar aí O nosso programa, né? Mas, gente Eu estou aqui com ela Eu amo essa mulher Ai, meu Deus do céu É a Petrúcia Tudo bom? Tudo bom Que satisfação estar aqui, né? Até que vim, né? Pra mim vir, né? Já faz tempo Você já veio aqui Mas na outra Na outra No outro estúdio Foi no outro estúdio E também já faz tempo Faz muito tempo Eu acho que foi antes da pandemia Antes da pandemia Eita pau Faz tempo Já tá na hora, né? Tava mais aqui na hora, né? Já tava vencido Já tava morrendo de saudade de você Você sabe que você mora no meu coração Olha aí Eu também, menina Você mora no meu Menina, então a gente devia morar Era junto, né? Porque, ó Você disse que eu moro no seu coração Você mora no meu Então, vamos morar junto Vamos morar junto Botar um coração só pra nós dois Ok Mas, Petrúcia Você, eu acho massa Primeiro, eu adoro esse teu nome Teu nome é muito lento É teu nome mesmo, né? É, meu nome é esse De verdade, né? Não é o nome... Não É Petrúcia Valéria Olha aí, dois nomes lindos, né? Petrúcia E a nome de... E a minha mãe, Maria Rita Ela que colocou esse nome Olha que coisa linda Porque a Petrúcia Porque a Petrúcia Inclusive tem o Petrúcio... Petrúcio Melo É, Petrúcio Melo Tem o Petrúcio Maia Que foi um grande artista Cantor, compositor De diversas canções Do Fagno, Ednardo O Petrúcio Maia Que já está lá no outro lado do mundo Da vida, aliás Aí tem a Petrúcia E Valério, né? Quer dizer, são dois nomes Bonitos, muito legal E você é paraibana, né? Sou paraibana De Alagoa Grande, Paraíba Como é o nome? Alagoa Grande Grande Eu acho lindo esse sotaque Mas tu perdeu um pouquinho, não foi? Do sotaque? É, muitos anos que eu moro aqui em Fortaleza A gente sempre... Mas sempre eu estou lá Visitando meus pais, minha família E também tocando Eu canto muito naquela região ali da Paraíba É, né? Inclusive vou cantar agora em maio lá Então a galera da Paraíba Que vai assistir seu programa Todo mundo ligar de mãe Que eu vou estar aí mais É, você vai mandar lá Você vai dizer para o pessoal lá Para mandar o link Olha, eu assisto o programa Vou sim, vou marcar E vou mandar a galera assistir Certo Com certeza Aí você, inclusive Na sua cidade Alagoa Grande, né? Isso Onde nasceu o grande Jackson do Pandeiro Jackson do Pandeiro, né? Isso, nasceu lá Eita pau Tu chegou a conhecer ele? Eu sempre convidão Ou tu era pequenininha? Ou ele já tinha morrido? Ele já tinha morrido Quando minha mãe que conta, né? Meus pais que contam Eles conheceram, né? Eles conheceram Mas eu não Porque a cidade não é tão Principalmente antiga Hoje deve ter crescido Mas naquela época Era bem pequena, né? Então todo mundo conhece Cidade do interior Todo mundo conhece Todo mundo, né? Só que Jackson Tem uma história muito linda também Em Campina Grande, né? Ele foi criado em Alagoa Grande Nasceu É do meu interior Mas depois ele começou A ir para outras cidades maiores Foi para João Pessoa Passou um período em Campina Aí veio para o Rio de Janeiro Que é onde ele ficou conhecido Nacionalmente Ele tem uma história Muito bacana Assim, nacionalmente, né? Olha, falar em Campina Grande Que é um lugar Que todo mundo sabe Que é onde O melhor São João, né? O maior São João do mundo É em Campina Grande São três meses de São João, né? E eu Sempre tive vontade Sempre que eu vejo falar, né? Eu sempre tive vontade De ir lá para Campina Grande, né? Aí Teve um ano Que eu fui para Campina Grande Exatamente no mês de junho Mês do Melhor mês Foi Só que Ainda estava tendo a pandemia A pandemia Então não ouve Eu fui com a Auri Nogueira A gente O Auri foi fazer uma viagem ali Ver os cemitérios lá Sabe? Das regiões Que ele trabalha com o negócio de funerário Aí eu fui com ele Vamos para São João Aí a gente andou para o Paraíba Um bocado de canto Eu vi as fotos Vocês foram para o Rio Grande do Norte O Rio Grande do Norte Fomos para Natal Foi assim Uns três dias assim Sabe? Andando assim Foi muito legal Aí lá Aí a gente chegou Eu fui exatamente Na Campina Grande Na época de junho Que poderia estar a maior festa Só que era pandemia Não tinha nada Né? Nem decoração Agora se você for agora em junho Você vai se apaixonar Agora que eu gostei Que a gente foi Eu fui almoçar lá no restaurante Que tinha lá E um restaurante muito conhecido lá Muito grande, né? E da hora Desde a hora que eu cheguei lá Até sair Só ouvir músicas Do Mastruz com Leite Só música assim Quer dizer Músicas bem... Eu fiquei tão feliz Que eu digo É engraçado Lá na nossa terra Onde nasceu Mastruz com Leite Não toca Mastruz com Leite Mais de jeito nenhum Né? Uma vez na vida É interessante E lá não Estava direto Mastruz com Leite Quando eu te amei Quando eu te amei demais Pediu pra eu parar Que cê tava em outra onda E eu no mesmo mar E eu no mesmo mar Partiu meu coração E o truco É encontrar um novo amor Fiz de novo Fiz de novo Ter uma velha história Pra contar Quando passa pela porta No meu coração E o truco E o truco É encontrar um novo amor Fiz de novo Ter uma velha história Pra contar Quando passa pela porta No meu coração E o truco É encontrar um novo amor E os cabelos brancos Sucesso calorão do forró E Petrúcia Valéria Chega pra cantar comigo Batista Lima Oi Vamos falar de amor É pra se apaixonar Se aproveitou De um coração quebrado Quase sem conserto Fechei a entrada E se quiser entrar Agora tá sem jeito E o truco É encontrar um novo amor E de novo Ter uma velha história Pra contar Quando passa pela porta No meu coração Eu truco E juntos vamos dividir as rugas E os cabelos brancos E o truco É encontrar um novo amor E de novo Ter uma velha história Pra contar Quando passa pela porta Quando passa pela porta No meu coração Eu truco E juntos vamos dividir as rugas E os cabelos brancos E os cabelos brancos E o truco E o truco É encontrar um novo amor E de novo Ter uma velha história Pra contar Quando passa pela porta No meu coração E juntos vamos dividir as rugas E os cabelos brancos Sucesso Petrúcia Vamos cantar mais uma Vamos sim Agora Pior que aceito Não há boas Sucesso Depois a gente Você brinca comigo Faz o que quer de mim Pior que aceito Não há boas Sofrendo calada Brincar com a minha cara Me trai nem esfaço E apesar de tudo Eu não quero te perder Vou te extravapar Preciso te dizer Você sabe fazer Eu tiro o chapéu pra você Mas eu me quero assim Tô nem aí pra mim É que eu te amo demais Quem não presta sou eu Porque Você só me faz chorar Não quero nem pensar Ser o que eu preciso Adoro quando você Me faz acreditar Que é só meu Teu amor É só chamar que eu vou Ser o que eu preciso Quem não presta Sou eu Eu nunca vou te deixar Eu sou mais do que já Você me usa e xinga E diz que já me esqueceu Não quero acreditar Meu coração é só meu Não quero acreditar Sei que o problema é meu Pois quem não presta sou eu Eu nunca vou te deixar Eu sou mais do que já Você me usa e xinga E diz que já me esqueceu Não quero acreditar Meu coração é só meu Sei que o problema é meu Pois quem não presta sou eu Eu sou mais do que já Turbinada É super hot Você brinca comigo Faz o que quer de mim Pior que a ser de uma boa Sofrendo calada Brincar com a minha cara Me trai nem desfaço E apesar de tudo Eu não quero te perder Hoje eu sábado tá Preciso te dizer Você sabe fazer Eu tiro o chapéu pra você Mas eu lhe quero assim Quando é aí pra mim É que eu te amo demais Quem não presta sou eu Porque Você só me faz chorar Não quero nem pensar Ser o que eu preciso Adoro quando você Me faz acreditar Que é só ver o teu amor É só chamar que eu vou Ser o que eu preciso Quem não presta sou eu Eu nunca vou te deixar Eu sou mais do que já Você me usa e xinga E diz que já me esqueceu Não quero acreditar Meu coração é só teu Sei que o problema é meu Pois quem não presta sou eu Eu nunca vou te deixar Eu sou mais do que já Você me usa e xinga E diz que já me esqueceu Não quero acreditar Meu coração é só teu Sei que o problema é meu Pois quem não presta sou eu Aí, Petrus, que coisa linda Petrus, vamos falar dessas duas músicas A primeira que você cantou Foi com Batista Lima Batista Lima, o nome da música é o Troco Inclusive, eu gravei essa música Eu fiz uma palhinha Com voz e violão no seu programa No outro estúdio No outro estúdio, né? A gente estava lançando Há muito tempo a música ainda Mas essa música é sua? É Quer dizer que tu também é compositora, né? Sou também Que bom É compositora também Inclusive, tem duas músicas novas Que eu estou em estúdio E quero vir lançar Se Deus quiser no seu programa Tá bom E essa outra música Você cantou agora? Essa é Masoquista Essa música é também nossa Essa música é a Mara Favanelli também gravou no DVD dela Inclusive, a galera quiser dar uma olhadinha Em nome da música é Masoquista Tem no YouTube Ela gravou no último DVD dela, né? E é isso E a sua também Quer dizer que você tem várias músicas Que são gravadas por outras pessoas Outras bandas? Tenho também Graças a Deus Inclusive, eu estou fazendo mais duas agora Para lançar agora o EP novo Com quatro músicas novas, né? Inéditas Que essa já não seja Mais recente Para divulgar o trabalho novo Que vai vir agora São João, né? E é isso Mas, Petro Se você mora Quer dizer, você nasceu Lagoa Grande e tal Mas quando você saiu de lá mesmo assim Para poder enfrentar a vida Cantando aí no meio do mundo A minha primeira banda Que eu vim para cá, né? Gaviões de forró Você pode dar um abraço Para a Gleice Gavião? Você foi convidada Para participar da banda Isso Você morava lá mesmo Morava lá Isso Morava lá na Paraíba E cantava numa banda de patos Certo Chamada Forró Sentinela Aí ele me viu, né? Gostou do meu trabalho E perguntou se eu tinha coragem De vir embora Morar em Fortaleza Eu fiquei assim Meu Deus, e agora? Como é que eu faço? E aí? Eu nunca tinha saído do interior Era uma menina mais jovem na época Mas eu enfrentei E vim embora para cá Depois que eu vim para cá Eu não quis voltar mais Mas diz que a Paraíba Não é danada, né? As paraíbanas, né? Dizem que mulher Mulher macho e seu manhã não Enfrentei e vim embora para cá E estou até hoje aqui Ah, que bom Isso já faz quanto tempo? Mais ou menos uns oito anos Não, mais, né? Mais ou menos uns dez anos Essa faixa aí Sim, mas aí Quando você chegou aqui em Fortaleza Com os gaviões Ainda ficou um tempinho com ela E como foi que surgiu a banda Essa banda que você foi sócia Cantora da banda Que foi muito legal Que é uma banda muito conhecida As Turbinadas do Forró Ah, você ama essa banda Eu amo essa banda Tão linda Você gosta de casa das mulheres É Menina Olha, ali quando eu ia ali para a Câmara Eu pegava o ônibus ali Eu descia do ônibus e pegava o outro Ali na Washington Soares Aí quase todo dia, menina Lá vem o ônibus com a mulher Tudo dentro Porque é um ônibus grande Com as mulheres Todas elas As oito mulheres Inclusive eu estava lá no meio Aí eu digo Eita, pau Essa menina Todas elas passavam As Turbinadas do Forró Aí toda vez é assim Aí eu me lembro Quando a gente E era a sua banda, né? Era, era a nossa Você era a única que cantava Era Essas Turbinadas Eram só dançarinas, né? Isso, é porque A gente Nenhuma banda dava tanto valor A dançarinas, né? Então a gente resolveu inovar Colocamos as dançarinas no ônibus E quando a gente chegava Era sucesso Foi um sucesso Eu passei oito anos ainda na banda Qual foi a música assim Da As Turbinadas Que você cantava na época Que foi sucesso, assim? Tinha uma música Que tocou muito Foi Tô muito bem sem teu amor Inclusive até Monique Pessoa Na época gravou com Solteirões Ela estourou a música De Renato Moreno Tô muito bem sem teu amor Nossa história acabou Foi você quem terminou E por outra me deixou Já pegou Já pegou o maestro É fera, hein? Então essa música A Monique Pessoa gravou Nos Solteirões também É uma música que fez muito Tocou muito nas rádios aqui em Fortaleza Teve mais uma música aí pra mostrar? Tenho sim Tem uma música chamada Patricinha Patricinha Inclusive tem até o clipe dela Se você depois quiser A galera de casa quiser dar uma olhadinha No nosso canal Petrúcia Valera Oficial Olhar o clipe dela Que foi gravado no interior E essa música é bem quentinha Foi gravada esse ano É? Que legal Patricinha Patricinha Tu é Patricinha? Eu não me acho Patricinha Agora não sei como foi que eu criei essa música Foi você mesmo, né? É, mais um sucesso nosso E é um piseiro, né? Que é essa pegada que tá muito no auge Inclusive no interior lá Foi gravada lá No Engenho Volupia na Paraíba O clipe Depois eu lembro Tá bem bacana o clipe Legal Pois vamos lá? Vamos lá Eu sou Patricinha Sou arredada Quando saio na noite Enlouqueço a macharada Sou Patricinha Sou arredada Quando saio na noite Enlouqueço a macharada Enlouqueço a macharada Se eu ia não fizer Vem, vem, vem Vem, aberto, sua mulher Sou uma mulher inteligente Curta a vida doidada Enquanto também tem o caminho contado Sou abusada Tenho dois namorados Pra sair comigo O horário é marcado Sou uma mulher inteligente Curta a vida doidada Tenho um apartamento Tenho um carro portado Sou abusada Tenho dois namorados Pra sair comigo O horário é marcado Faço da minha vida Uma grande diversão Gato meu dinheiro No chão do salão Tenho faculdade Me tornei em condição A vida é muito bom É quando tem batalação Sou Patricinha Sou arredada Quando saio na noite Enlouqueço a macharada Sou Patricinha Sou arredada Quando saio na noite Enlouqueço a macharada Sou Patricinha Sou arredada Quando saio na noite Enlouqueço a macharada Sou Patricinha Sou arredada Quando saio na noite Enlouqueço a macharada Sou uma mulher inteligente Curta a vida doidada Tenho um apartamento E um carro portado Sou abusada Tenho dois namorados Pra sair comigo O horário é marcado Faço da minha vida Uma grande diversão Gato meu dinheiro No chão do salão Tenho faculdade Tenho faculdade Tenho formei Em condição A vida é muito boa É quando tem batalação Sou Patricinha Sou arredada Quando saio na noite Enlouqueço a macharada Sou Patricinha Sou arredada Quando saio na noite Enlouqueço a macharada Sou Patricinha Sou arredada Quando saio na noite Enlouqueço a macharada Sou Patricinha Sou arredada Quando saio na noite Enlouqueço a macharada Aê! Rapaz, eu gostei, viu? Ô, Patrícia, show! Ela é arretada, né? É, arretada. E ela gosta de tomar cachaça e tudo, né? É, gosta de tomar cachaça, tem dois namorados. E só sai com o horário marcado, né? Ô, Patrícia, nessa daí, ou ela tem sorte ou ela é boa demais, né? E ela não quer conversa, ela sozinha, ela se... E você mesmo que escreveu essa música, foi? Essa música a gente compõe, é... Você acha que existe muitas, Patrícia, desse seu personagem, existe? Eu acho que existe. Existe bastante, viu? Na Paraíba, inclusive, eu conheço algumas, mais ou menos, dessa linha aí. Dessa linha, né? É. Que são arretadas, né? E, Petrícia... É, porque as Patrícia de hoje, elas são mulheres independentes, né? Elas saem a hora que quer, voltam a hora que quer. E é o que eu falo na música, elas decidem com quem elas vão ficar, né? E elas pagam a conta delas e vivem a vida delas, normal. Faz a... Como ela disse aí, tem um apartamento, carro importado e tal. E pronto, né? E vivem a vida delas e... Tem muita... Que é assim mesmo, né? Tem muitas mulheres independentes hoje, né? Eu acho que a Patrícia hoje não é relacionada a uma mulher metida, ou aquela... Patrícia não me toque. É besta, né? Não beixa. Eu acho que... Inclusive, na Paraíba é assim, as mulheres bebem cachaça, mas elas trabalham. Não tem a vida delas. Antigamente, a gente chamava esse tipo de Patrícia, eu não posso dizer o nome, não, mas era não sei o que, doce. É. Você lembra que o pessoal, não sei o que, doce? Doce, é. Isso. Aí, era. Mas o... E as mulheres hoje são fortes independentes. É, são bem... Isso mesmo. Petrícia me diz uma coisa, e como é que tá, então, o teu projeto agora, né? Esse ano e tudo. Você vai dançar agora quatro músicas, né? Isso, senhor. Vou lançar quatro músicas novas, e também vou preparar agora o repertório para o São João, que graças a Deus a agenda já está lotando, já. E a gente, depois a gente quer vir aqui... Você trabalha muito aqui no Ceará mesmo, hein, São João? Eu faço muito churro. Eu sei que Carnaval você também tem, já tem algumas cidades aqui que você é direto, né? Isso. E as mesmas cidades que eu faço no Carnaval, eu faço no São João, né? Porque eu junto, é a mesma produtora que eu faço parte. Inclusive, mandar um alô pra eles, que é Disque Disque Produções, que é a Flávia Tavares. Ela que vende o show da gente, com a banda, na região das prefeituras aqui do Ceará. E São João também é com ela. Então, acredito que São João vai ser o mesmo percurso do Carnaval. Vamos fazer Liberibe, Cascavel, vamos fazer Bombassa, que a gente fez também, Carnaval. Fizemos também aquela serra... Esqueci o nome da serra, também tocamos lá. Foi bastante cidade que a gente tocou. Cascavel, a gente tocou também. E é isso. Tá bom. Quem quiser falar com você, os seus... Quem quiser contratar, gente, é só seguir o nosso Instagram, Petrúcia Valéria Oficial. E também o nosso telefone, 85-9999-1648. Tá bom. Pois, Petrúcia, massa, legal. Quando você tiver as músicas já no ponto, venha pra cá pra gente... Com certeza, será sempre um prazer estar do seu lado. Eu também, meu amor. Tô dizendo, a gente tem que morar junto. A sua energia é surreal. Minha linda, você é fofa. Tá bom? Obrigada, meu amor. E muito obrigado por você mais uma vez. Obrigada a você. Você vai atender os meus pedidos. Venha aqui, Petrúcia e tal. Petrúcia, e shows assim aqui... Tem um São João que você falou, mas e shows assim? Tem alguns shows já fechados aqui em Fortaleza? Tem. A gente tá com a gente... Você pega mais no interior, né? Mas a gente toca aqui também em Fortaleza. A gente tá com a agenda de abril já fechada. E agora estamos vendendo pra maio, né? Já temos maio. A abril, na verdade, já foi, né? Porque hoje é o último dia. Hoje é o último dia, né? Então, abril... Agora tem um gosto de maio, né? Agora vamos fechar a nossa agenda de maio, que tem alguns já pra Paraíba, né? Inclusive a galera da Paraíba que vai assistir, com certeza, fica ligadinho, que a gente vai tocar na Paraíba. E junho voltamos novamente pro Ceará. Tá bom. É isso aí, pessoal. Gente, é isso aí. Esse aqui é o nosso programa hoje, muito recheado de muitas atrações, como sempre, né? Fazendo pra vocês esse programa maravilhoso. E é isso aí, gente. Lembrando que o próximo sábado estaremos de volta com mais um programa entre amigos. Mas antes, vamos dar um recadinho. Vamos ver o recadinho da nossa querida Tia Samila. Tia Samila e sua turma, música para crianças e para toda a família, DDD 859-8502-0324. E o nosso Instagram, Tia Samila e sua turma. Legal, Tia Samila, e pra esse mês de maio agora, tem muita coisa? As pessoas que quiseram assistir, que veem a Tia Samila, porque vocês fazem muito também pra prefeitura, né? Muitos eventos pra prefeitura, fazem também pra casas, é claro, né? E tem alguma agendazinha já? Como é que tá a sua agenda de maio? Sim, para o mês de maio, que é o mês dedicado às mães, nós temos muitas atividades nas escolas, né? Um mês muito festivo. E sábado pra se ano, amanhã, estaremos no Parque Raquel de Queiroz, fazendo animação para toda a criançada, a partir de seis horas. Legal, é isso aí, pessoal. Eu vou estar lá, né, na produção lá, amanhã, lá num Parque Raquel de Queiroz, que a partir das dezoito horas, que lá, inclusive, é muito bom, né? Muito movimentado, que é um projeto da Secultifor. Mandar um beijo, um abraço para o meu grande querido amigo, secretário, doutor Elpido Nogueira, da Secultifor. E é o Giro Cultural, né? Giro Cultural. Tá bom. É, você, ó, gente, ó, se você tá assistindo outro dia, não se preocupe não, porque esse programa, ele tem reprise, né? Então, ah, já passou, não, mas tudo bem, é todo sábado que tem lá, programação. Ok? Valeu. Então, é isso aí. Valeu, Petrúcia. Tchau, pessoal. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima semana. E vamos de Jackson do Pandeiro Sebastiana. Convidei a comadre Sebastiana pra dançar a chacha na Paraíba. Ela vem com uma dança diferente, pulava que só uma guariba. Ela veio com uma dança diferente, pulava que só uma guariba. E gritava A, E, I, O, U, Y. E gritava A, E, I, O, U, Y. Já cansada, no meio da brincadeira. E dançando fora do compas, segurei a bastiana pelo braço. E gritei, não faça sujeiro, chá, chave, esquentou na garfieira. Sebastiana não deu mais fracasso. E gritava A, E, I, O, U, Y. E gritava A, E, I, O, U, Y. E gritava A, E, I, O, U, 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 O que é isso?